Kinkaras TV Kau pusat, kau kina baan kui Pondomong, tomoi mong Isopidu duho sito Au mapeng hoso Kiningo ta O mu pusat, kio So gigi so Na au ku Do di noi ha Minamana kumin sodu Do mantadoko Naka batos Do mi apaikahan sana Ngawin sana Au zo O tu mba zan No No lo thi an Thu ngavin O nu no po U pus nu No po O nu yung go su vai Do mantadoko Sun dung poin thong Ngop di nga vo Nga tomoi mong O putoi mong O tu mong O tu mong O tu mong O tu mong Kuna An Olá! A gente vai viver de um prazer Não há o que você vai Não há o tempo A gente vai viver de uma vida Mas ainda mais nossa vida Oh, cansa não pôr Coquinha vã pôr So aqui está só Yeah, yeah Uh, yeah, yeah Oh, oh, oh 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 No No Tia Enco Na Ti Cone Nun No Vô O Opus No No Bueno No Su Vai Dom An Tra De Go Dus Dune Po No Tô muito relaxante... A Trusta tudo, meu Deus. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Minha bantuuu Sojiki sooooo Kotoho dan...